Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Pois uma proposta de emenda à Constituição deve possibilitar que entidades religiosas de âmbito nacional questionem decisões judiciais. Assim, grupos religiosos poderão propor ações diretas de inconstitucionalidade quando não concordarem com algum tema, como por exemplo, do casamento de pessoas do mesmo sexo. Esse texto já foi aprovado, ele foi aprovado na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e tem recebido repúdio dentro e fora das redes sociais. Se somos um Estado laico, por que permitir essas interferências? Quais serão as consequências? Este é o assunto do nosso programa, é o que estamos propondo para debater aqui. Está conosco o cientista político e diretor do Instituto Meta, professor Flávio Silveira. E conosco também o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB, advogado Rodrigo Pugina. E como sempre, a gente afirma aqui, você também é nosso convidado. Você que está nos assistindo pode participar ao vivo do programa. Envie o seu comentário através do Twitter, arroba Cidadania TVE, ou então pelo Facebook, na nossa página do facebook.com barra Cidadania TVE. A gente aguarda a sua contribuição. Boa noite, sejam bem-vindos também ao Cidadania de Casa Nova. Vocês não tinham nos visitado ainda nesse novo formato. Mas sejam muito bem-vindos, como sempre. E começar assim com o doutor Pugina aqui. Doutor Pugina, na Constituição, é a primeira vez que existe essa possibilidade de assuntos religiosos poderem interferir na nossa Constituição? Sim, em relação ao aspecto que se busca atingir nas ações diretas de constitucionalidade, é a primeira vez que surge uma proposta. Não são temas religiosos, são entidades religiosas que podem interferir. Isso, entidades religiosas que buscam. Acho que é até importante ressaltar, primeiro, agradecer o convite, Maria Helena, cumprimentar o Flávio, dizer que é sempre um prazer. E é a primeira vez que estou no programa nesse novo formato. Mas, primeiro, acho que é de se ressaltar ao espectador, ao telespectador, que não é algo contra as religiões quando a gente defende o Estado laico. Porque isso normalmente surge, principalmente pessoas que são muito arraigadas da questão da religiosidade. Porque, assim como, por exemplo, sou contrário à questão das religiões poderem interferir em ações diretas de inconstitucionalidade junto ao STF, eu também seria contrário a uma associação brasileira de ateus, como existe, que ela também pudesse interferir de alguma maneira. Então, acho que, como premissa, é importante deixar isso bem claro, que não é contra esse grupo religioso ou aquele, que não é a favor dos ateus ou contra os ateus, mas realmente é uma questão de princípio de poder manter o Estado laico, que é um princípio constitucional brasileiro e que vem sendo construído já secularmente aqui no país. Claro que o Brasil tem um vínculo com a religiosidade muito forte desde o tempo do descobrimento, com as caravelas, com a primeira missa no Brasil. De certa forma, isso se perpetrou durante muito tempo aqui no país. Mas se tem caminhado num sentido contrário, buscando que se consiga separar o aspecto público do privado, respeitando a religião, como ela deve ser respeitada, mas que se possa separar o Estado brasileiro das instituições que, de alguma forma, buscam que as pessoas professem sua religiosidade. Isso, por si só, já chama atenção pelo fato de se passar na Comissão de Constituição e Justiça a possibilidade de entidades religiosas do âmbito nacional puderem incidir, sendo que, de certa forma, é uma discussão que competiria muito mais a instituições do sistema de justiça, como se prevê na Constituição Federal. Então, se possibilita que o Conselho Federal da própria OAB possa incidir em relações a... Isso hoje pode. Hoje pode. Hoje pode, o Conselho da OAB. O que está se tentando agora seria o CNBB, não sei, outras grandes... Organizações evangélicas, nacionais também e tudo mais. Então, de certa forma, ao meu ver, a maior preocupação é o que está por trás disso, ou seja, qual o interesse destas organizações religiosas em buscar declarações, por exemplo, de inconstitucionalidade de leis? Por qual motivo? Por qual motivo? O que elas buscam com isso? Interferir também nisso. Professor Flávio, senhor. E daí, nessas questões políticas, já nas negociações políticas, já não sai com uma força a mais, como o Dr. Pugina falou? É, o que se observa aqui no Brasil já de algum tempo é o crescimento das igrejas, especialmente evangélicas, um crescimento significativo, tanto do número de fiéis, do tamanho das igrejas, da estrutura física, financeira, e um crescimento que se verifica nos meios de comunicação, na compra de TVs, emissoras de rádio, já mostrando um interesse claro no sentido de ter uma influência maior na opinião pública, e obter também, reforçar suas fileiras de fiéis, e na política. Na política se observa o crescimento das bancadas evangélicas, já há algum tempo, no Congresso Nacional, também nas assembleias estaduais, e um desejo de participação desse segmento maior na vida política, e isso é feito através de vários partidos. Então, me parece que o que está por trás de uma iniciativa como essa, é justamente a busca de maior espaço político, e um espaço que seria, nesse caso... Mas maior ainda? Porque, assim, além das... o senhor falou agora nas bancadas, né? Já tem nas bancadas, já tem essa discussão, em diversas bancadas do Congresso Nacional, e aí seria maior essa interferência também na questão da justiça. É, também na questão da justiça, que, através dessa PEC 99, possibilitaria a entrada de ações de inconstitucionalidade ou declaratórias, e que permitiria fazer hoje o que outros órgãos já podem fazer. como já há uma representação desses segmentos através dos partidos políticos, né? O que é normal, porque os partidos políticos, eles representam os diferentes segmentos da sociedade. Hoje, um partido político tem esse direito, pode fazer uma ação de inconstitucionalidade, né? Dessa mesma natureza. Quer dizer, então, não há muito sentido estender esse direito para organizações religiosas, considerando-se que se trata de um Estado laico. Foi todo um processo histórico, desde a Idade Média, a separação do Estado e da Igreja, né? Porque, por um longo período, quando a Igreja tinha um poder político muito maior do que detém hoje, os governos, no caso, as realezas, as dinastias monárquicas, as monarquias, elas sofriam uma interferência e, muitas vezes, elas eram constituídas por um poder muito grande das igrejas, né? Então, houve todo um processo, um processo de democratização, em que se tornou o Estado laico, ou seja, o direito de ser religioso ou não, de participar de organizações religiosas ou não, e de não se ter organizações religiosas, a Igreja Católica ou qualquer outra, né? Protestante, assim por diante, decidindo questões de fórum pessoal, íntimo, né? Porque, em períodos anteriores, o poder da Igreja chegava até esse nível, né? A advogada Maria Berenice Dias, até, numa matéria recente, ela chegou a comentar, né? Que ela, que está tão à frente do Estatuto da Diversidade, achando que isso pode ser, esse assunto, esse tema, já é um que possa ser comprometido se essa PEC prosseguir, se ela for aprovada. Vocês concordam? Vou falar, sou, vou, 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 vou. Muito rapidamente, foi muito boa a colocação da doutora Maria Berenice, hoje ela está presentindo a Comissão de Diversidade Sexual no Conselho Federal da OAB, e chama a atenção que, de certa forma, o Supremo Tribunal Federal, ele tem realizado audiências públicas quando se tratam de assuntos, ou de grande repercussão social, ou mesmo onde se gere alguma dúvida dentre os ministros do Supremo. ou seja, não sei se haveria realmente a necessidade da inserção da possibilidade destas igrejas de representação nacional na participação junto a essas questões da STF, porque se a questão fosse simplesmente sobre eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade, bastaria procurar o Ministério Público, bastaria procurar o AB, partidos políticos ou outras instituições que já têm essa possibilidade constitucional junto ao STF, para poder levar a sua reivindicação, as quais, com certeza, seriam muito bem atendidas, caso se verificasse alguma inconstitucionalidade. Sim, porque aí não é assim, ela falou do Estatuto da Diversidade, mas até tem questões, questões do aborto, questões de eutanásia e outras questões que foram... Aborto, as células pontas e diversas outras... É, esse é o grande problema, porque num Estado democrático, em que os direitos individuais são preservados, as pessoas têm liberdade, ou na questão religiosa, ou na questão do seu comportamento individual, desde que não fira os princípios gerais das regras de convivência social, os princípios legais e assim por diante. Então, o problema é que quando se tem certas doutrinas religiosas, elas buscam seguir, às vezes, como dogma, alguns valores, alguns... querer ditar alguns comportamentos, estendendo-os como válidos para todas as pessoas. Ou seja, é algo imposto, é um pensamento que busca impor, muitas vezes, para os demais, certos valores, que é muito bom que eles existam, mas existe num Estado democrático de direito, as liberdades individuais. Ou seja, que cada um faça da maneira como julgar mais apropriado, desde que não fira os princípios constitucionais. Tem uma questão aqui de um telespectador, do Alex. Alex, eu vou passar o teu questionamento, essa tua proposta, essas tuas questões, para os nossos convidados, mas, em seguida, porque hoje é o dia de comentários sobre acessibilidade com a Mariana Baierle. E, no Boa Noite, a Mariana perguntou as dicas de hoje, Mariana. Muito boa noite, Lena. E boa noite, você de casa. Essa semana, Lena, eu estive em um evento muito interessante, promovido pelo Grupo RHRS, que foi uma palestra sobre cultura inclusiva nas empresas, que ocorreu ali na Livraria Cultura, aqui em Porto Alegre. Foi um evento bem interessante. Foram discutidas questões sobre a lei de cotas, a contratação de pessoas com deficiência, e também sobre questões comportamentais e de cultura organizacional nas empresas, na relação com os funcionários, com as pessoas com deficiência. Segundo a nossa legislação, as empresas, com a partir de 100 funcionários, precisam destinar de 2% a 5% de suas vagas para funcionários com deficiência. Esse número vai aumentando conforme o tamanho da empresa. E a administradora, Márcia Gonçalves, iniciou a palestra, lembrando que as pessoas com deficiência são, acima de tudo, consumidores que consomem vestuário, sapatos, alimentação e todo tipo de serviços. E se as empresas realmente se derem conta disso, de que a pessoa com deficiência tem uma vida normal, está inserida em todos os espaços da sociedade, evidentemente com algumas dificuldades, elas vão passar a enxergar o seu funcionário também, o seu funcionário com deficiência, de uma outra forma, de uma forma mais autônoma, percebendo que ele, acima de tudo, pode agregar muito valor e muito resultado para a sua empresa. As pessoas com deficiência, acima de tudo, elas têm suas características pessoais, como qualquer pessoa. Algumas são mais competentes, mais responsáveis, pontuais, outras são menos pontuais, menos organizadas, como acontece em qualquer funcionário, em qualquer setor da empresa, né? Então, enxergar primeiro o funcionário com deficiência como pessoa, e depois em suas limitações físicas, que fazem parte da sua constituição, né, Helena? Mas não são tudo, né? E aproveitar tudo que ele tem de criativo, né, Mariana? Com certeza. Que é sempre importante que a gente conversava antes, né, sobre essas questões que foram apresentadas lá nesse evento. Mas, Mariana, a gente tem uma outra dica, né? É uma dica para... Nessa linha mesmo, né, Helena? Nessa mesma linha, mas para curso superior, é isso? Exatamente. Aos poucos, as empresas estão mudando um pouco essa mentalidade de que a pessoa com deficiência não pode ser produtiva, ou não tem uma qualificação adequada. E o Grupo Abril, com sede em São Paulo, Helena, está com inscrições abertas para pessoas de todo o Brasil que desejam trabalhar nas áreas de jornalismo, marketing, web designer, análise de sistemas, engenharia, enfim, uma série de vagas em diversas áreas do conhecimento para pessoas com curso superior completo ou em andamento, o que é bem interessante porque mostra já uma mudança de postura de entendimento, né? Entendendo o profissional com deficiência como uma pessoa qualificada e bem preparada para enfrentar o mercado de trabalho. Então, se você, de caso, tiver interesse em se candidatar para uma dessas vagas, entra no site www.vagas.com.br. Vai estar sempre informado ali na nossa página no Facebook também. Mais alguma dica? Sim, Helena. Agora, uma dica para segunda-feira, aqui em Porto Alegre, acontece o Seminário Internacional contra o Crack. Vai ser na Casa de Cultura Mário Quintana, no Teatro Bruno Kiefer, a Casa de Cultura que fica ali no centro, na Rua dos Andradas, número 736, entrada franca. Todo mundo pode participar, Seminário Internacional contra o Crack. A partir das 11 horas da manhã, você é convidado. Tá aqui, Mariana, muito obrigada. Até uma próxima. Mariana, a partir da semana que vem, vai estar diariamente aqui, com um comentário, quer dizer, ela vai estar com mais dias na semana. Eu e o Carlos... Não, a partir da semana que vem, vai estar diariamente, porque vai estar me substituto durante as minhas férias. Exatamente, Helena. Mas vai estar com mais frequência aqui com seus comentários. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. No Cidadania de hoje, nós estamos discutindo uma proposta de emenda constitucional que pode possibilitar que entidades religiosas de âmbito nacional discutam questões ou decisões judiciais, melhor. Está conosco o cientista político e diretor do Instituto Meta, Flávio Silveira, e conosco também o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB, o advogado Rodrigo Pugina. Eu vou voltar com o Twitter aqui, que tem umas pessoas me tweetando, e o Alex, Alex Machado, pergunta assim a vocês. Se religiosos começarem a se meter nas questões de Estado, corremos o risco de sermos tão radicais quanto os países islâmicos? Olha, eu creio que não estamos nessa situação. Estamos em uma situação bem diferente dessa. Porque são culturas diferentes, tradições diferentes, e a própria maneira de perceber... Acho que ele fala no nível de interferência, não é? Sim, mas é isso. Quer dizer, na política o que ocorre? É uma disputa de poder o tempo todo, dos vários grupos que tentam influenciar as decisões de governo, Congresso e assim por diante. Então, os grupos se organizam para ter uma intervenção mais influente. E entre esses grupos, no Brasil, como eu havia mencionado antes, os grupos religiosos, especialmente evangélicos, eles vêm tendo uma participação bastante ativa e buscando interferir nas decisões, seja no campo político, governamental, ou no campo comportamental, legislativo, agora judiciário. Por exemplo, essa situação que foi muito comentada, saiu na imprensa, está sendo muito comentada nas redes sociais, da eleição para presidente da Comissão de Direitos Humanos, do deputado que é pastor, o Feliciano, Marco Feliciano, das ideias que ele tem sobre questões comportamentais e o modo como ele percebe essas questões, tem sido muito criticado por artistas, movimentos sociais, etc. Justamente por esse caráter, essa pretensão de estabelecer regras gerais que interfiram nas decisões individuais, como, por exemplo, o reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, que é um assunto de ordem privada e que, de um modo geral, esses grupos religiosos não aceitam, são veementemente contrários, existem uma série de outros assuntos controvertidos, como aborto, e que esses grupos pretendem estabelecer regras gerais válidas para todas as pessoas. Isso é algo bastante impositivo, bastante coercitivo e priva o cidadão dos seus direitos individuais. Então, isso realmente tem um certo risco, um certo perigo, mas nós estamos em uma situação ainda muito distante, muito diferente da situação dos países onde, por exemplo... Teocráticos, digamos. É, teocráticos, né? Que não é o nosso caso, nós iríamos tão distante. É uma situação muito diferente hoje. Claro. O senhor acha que esse radicalismo pode chegar? Nós estamos longe da teocracia. Eu concordo, concordo com o Flávio. Na verdade, a gente tem, em alguns países islâmicos, essa teocracia que o governante também governa, a religião, e isso gera uma situação que, penso, sejamos muito distantes. Em que pese... Tá, eu vou colocar uma questão, mas por favor, termine o seu pensamento. Em que pese, na verdade, a certa preocupação com algumas religiões que têm lidado com a questão da tolerância religiosa de uma forma muito equivocada, ao meu ver, inclusive com agressões e perseguições a outras religiões. Isso sim é um risco, porque, além dessa questão da ocupação de espaço e de poder, e poder estatal, que, de certa forma, distoaria um pouco dessa questão da liberdade laica, de poder separar Estado de religião, e não que determinadas organizações religiosas não pudessem participar do Estado, assim como outros segmentos da sociedade que isso existe. A gente vai para o Congresso, vai ter um segmento de ruralistas, um segmento de sem-terras, isso é natural, mas que, nas decisões que envolvem a questão do munos público, que não haja essa interferência por convicções meramente religiosas. Por exemplo, o Felipe Mianes coloca aqui, ele coloca duas coisas, primeiro, em relação ao comentário da Mariana, que ele diz que abrir o mercado para pessoas com deficiência é contemplar um quarto da população, que isso é bom para a sociedade. E quanto ao assunto que a gente está tratando aqui, ele diz que essas medidas não fariam parte de um acordo, um político, já que a bancada religiosa regimenta muitos votos, e eu lembro assim, durante muito tempo, ou algum tempo, a CNBB, ela não usava de bancadas, ela mandava dizê-las, usava a imprensa e dava relho nos dirigentes políticos, durante algum tempo. Hoje a gente está vendo que os evangélicos usam mais isso, talvez o que o Felipe esteja falando, de usar as bancadas, seria mais ou menos isso? Eu creio que todos os segmentos buscam essa, digamos assim, essa ocupação de espaço político. O que me parece que é um pouco diferente, no caso dessas bancadas religiosas ou evangélicas, é que eles são muito agressivos, eles tiveram um crescimento... Os assuntos são outros, os temas que estão hoje... Os temas mudaram também, mas eles são muito... Vamos dizer assim, o crescimento foi muito rápido, se nós examinarmos em termos históricos, e além de ter sido um crescimento rápido, eles ocuparam rapidamente muitos espaços, quer dizer, então mostram uma certa vontade de poder, que é bastante significativa, e sendo um pensamento religioso, os riscos começam por aí, porque o pensamento religioso, ao contrário do pensamento, digamos assim, filosófico, ele é um pensamento mais fechado em dogmas, em valores, em ideias que são tidas como verdade, e que não são discutíveis. Claro. Quais são as chances, doutor Pagina, dessa emenda? Eu estou apreciando agora um pouco, por causa do... Para encerrar, mas as chances desta proposta passar aí no Congresso? Confesso que... É uma aposta, façam suas apostas. Assim como o Flávio comentou do pastor Marco Feliciano, depois dessa situação a gente já não sabe, é uma incógnita. Mas realmente, o poder político hoje, que algumas religiões detêm, e que fazem uso desse poder, em benefício, seja da sua igreja, seja das suas bancadas partidárias, é muito significativo no Congresso Nacional. Tanto que nessa divisão de forças, sempre se tem levado em consideração essa parcela significativa da sociedade que esses partidos conseguem mobilizar. E, de certa forma, depois de ter passado na Comissão de Constituição e Justiça, em que pese ser um tema muito polêmico, não sei até que ponto seria possível ou não. Por hora, eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui. Com certeza, voltem sempre para a gente discutir esse e muitos outros assuntos. Até uma próxima. Agradecemos, como sempre, a sua audiência. A seguir, você acompanha a segunda edição do Jornal da TVE. Mas se estiver assistindo na manhã deste sábado, assista a seguir o programa Viva Bem. Eu me afasto por umas duas semanas, por um período de férias, mas Carlos Machado e Mariana Baerle continuarão aqui seguindo o Cidadania a partir de segunda-feira, toda semana. De segunda a sexta, às sete da noite, você pode discutir as suas questões de Cidadania aqui nesse espaço. Então, até a próxima edição.